Nas artes marciais, o representante da nossa região ainda tem chances de título no Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, que está sendo realizado no Chile. O Guilherme Belarmino, ele venceu a última luta disputada na categoria Low Kicks para atletas com até 75 quilos e ele garantiu uma vaga na final. Para levar a taça, o Belarmino, que também é conhecido pelo apelido de OREIA, vai ter que passar hoje por um competidor da Bolívia. Vale lembrar que o Belarmino chega com muito moral para essa disputa. No Mundial de Kickboxing, realizado em outubro, lá na Sérvia, o Belarmino ficou entre os oito melhores competidores do mundo na categoria dele. A gente deseja boa sorte ao Guilherme Belarmino.